É pra galera, não? Tô tão dançando Tô tão dançando Não vem, não vem Energia, energia, energia Vê você, você Já sei que você não vai mais me evitar Já sei que vou ficar o tempo todo assim Se você é amor Vindo até no dia Não é isso não Que eu choro e colo e peço um pouco mais Que foi que eu fiz Quando eu me deixei assim E desde que eu não vou ficar A minha filha que você não tem A minha filha que você não tem A minha filha que você não tiver Te peço amor Alô, vamos lá aqui Alô, vem pra você Um, dois, dois, dois Tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 E aí